Equipa Spiepel, a Lácon Vianney, o score 3 a 0 e a Zogo Continuação e a Svit Cup, Rionrua Ruanulo, Rassinhard. Zogo Continuação e a Svit Cup, nebehalau e a Campo Futebol Seminário Maior Fatumeta dele quarta-feira, né? Lá o competitivo, no Vitória Báúmanain, Spiepel. Zogo, não se torna o ritmo, não se torna o ataque. Lá o 10 minutos, a equipa Umanain, o Rionrua Ruanulo, a Svit Cup, nebehalau e a Svit Cup. O score refere a Zogo, em seguida, a equipa Umanain, a Svit Cup, nebehalau e a Svit Cup, onde o gol, né? Lá o hotel, como ilustre a Svit Cup e o Yeah? Lá o tempo, ele avalia a Svit Cup, nebehalau e a Svit Cup. Continua o segundo parte, rege o zogo aumenta. Mate! Lá o equipa a Svit Cup na Svit Cup que tava Rock and Alduan fez um tempo impressionante e aumenta o tante numa à 2 a 0. Equipa 1-9 não controla o jogo, mas marca o gol do Ida, onde lidera o 3-0. Mas que é minuto-minuto, a equipa V&E consegue criar a ameaça para a equipa 1-9, mas o resultado é o gol da vitória para o Spipal. Nenito de Jesus, Lídia Martins, reportagem da Esportiva. Lídia Martins, reportagem da Esportiva.